Secretário Arthur Bruno, o Cocó, como é que vai ser o processo de limpeza agora? Nós fizemos nos últimos dois meses o processo com várias entidades, com a CEINFRA, com o DER, com a Prefeitura de Fortaleza, com a Defesa Civil, com a INURB, enfim, várias entidades se envolveram e nós tiramos mais de 100 toneladas de resíduos sólidos e água-pés do Cocó. A ideia é que agora a gente faça esse trabalho semestralmente. O que nós queremos garantir é a navegabilidade do rio. Para, inclusive, termos o turismo, para que as pessoas conheçam. Quase ninguém conhece o rio Cocó da sua nascente às suas marcas. Inclusive, nós vamos lançar o Pacto pelo Cocó. A ideia é, além do parque ecológico, que até o final do ano nós daremos a Fortaleza, mas é a gente fazer o Pacto pelo Cocó, recuperar o Cocó a partir das suas nascentes. Porque de nada vai adiantar uma limpeza dessa se as pessoas não pararem de jogar esgoto, resíduos sólidos, as fábricas, enfim, as empresas não continuarem a poluir o Cocó. Essa é a ideia. A despoluição total do Cocó. É um trabalho demorado, não é, secretário? É um trabalho de longo prazo. Nós vamos fazer uma limpeza semestral, mas ao mesmo tempo nós vamos fazer um trabalho de educação ambiental com as comunidades em torno do Cocó, com as empresas, com as prefeituras. A ideia é que a médio prazo a gente possa recuperar o Cocó para a cidade de Fortaleza, seja um local, inclusive, onde se possa tomar banho, onde se possa fazer aquela pesca artesanal, a pesca esportiva. Lamentavelmente, isso não pode ser feito porque o rio está extremamente poluído. Vamos tentar recuperar gradualmente para a cidade de Fortaleza, esse importante rio. Esse trabalho começa agora em julho, não? A ideia é que semestralmente a gente faça esse trabalho. A recuperação do Cocó vai se dar pela oficialização do Parque, pelo Pacto. O Pacto do Cocó seria envolver os outros municípios vizinhos, onde o rio passa, para que a gente possa fazer um trabalho coletivo. Tanto as prefeituras desses municípios, como o governo do estado, trabalhando juntos pela recuperação do Cocó.